Levítico capítulo 15 aborda o tema da imundícia, tanto do homem quanto da mulher. Ele nos mostra que Deus se importa com a situação na qual o ser humano acaba encontrando-se. Deus tem interesse em nossa pureza. O povo de Israel ainda estava peregrinando no deserto. Devido à escravidão no Egito, ele tivera de lidar com hábitos desaceados. Por isso, o Senhor deu instruções para seu bem-estar. Do verso 1 ao 12, são vistas orientações acerca do fluxo seminal anormal do homem. Por outro lado, do verso 16 ao 18, é mostrado um tipo de imundícia considerada normal. O capítulo também menciona como era o procedimento em relação a uma mulher com fluxo de sangue. Nesse caso, a ordem está inversa. Do verso 19 ao 24, vê-se sobre a imundícia normal, enquanto que do versículo 25 ao 29, percebe-se a realidade da imundícia anormal. Tratando-se de situações anormais, era exigida uma expiação feita por dois pombinhos. Ao ler, amigos, vale ressaltar que essas impurezas não ocorriam devido a um pecado cometido pelo indivíduo. Por outro lado, as consequências do pecado alastraram-se terrivelmente, resultando na degradação física da vida humana. Logo, o povo hebreu precisava de algo que o ajudasse a manter a ordem, a manter a pureza, a higiene do corpo. Simbolicamente, isso acontecia por meio de dois elementos, água e sangue. Amigo querido, Deus se interessa pelo nosso corpo, pela nossa vida como um todo. No Novo Testamento, vemos a experiência de Jesus no batismo por imersão. Posteriormente, nós nos constrangemos com o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Tudo isso para nos purificar. Que tremendo exemplo de amor abnegado. Assim como Deus teve compaixão de seu povo no passado para buscar a pureza deles, continua se preocupando conosco hoje. Precisamos lançar mão do sacrifício feito em nosso favor, a fim de nos purificar das impurezas do pecado. Quer você ser puro, ser limpo? Busca Jesus Cristo todos os dias. Amém.